Bom dia, do Washington, D.C. O meu nome é doutora Catherine Kelly e eu sou reitora interina e professora associada de Justiça e Estado de Direito no ACSS. Bem-vindos ao nosso webinar esta manhã, intitulado Lições Aprendidas com o Combate ao Extremismo Violento na Costa Ocidental de África. Um caloroso... Boas-vindas e antes de entrarmos no conceito do webinar, vamos falar um pouco sobre o ACSS. Muitos dos senhores e senhoras são antigos alunos e já têm conhecimento do que nós oferecemos como programas sobre o extremismo violento, etc. E a nossa missão é promover a segurança africana e proporcionar uma plataforma segura para o diálogo, estabelecer parcerias e apresentar soluções estratégicas. O ACSS é orientado pela nossa visão, que é proporcionar um meio de diálogo para a segurança em África. E nós temos uma equipa de comunicações estratégias estratégicas e que publicam infográficos e outros materiais. Também temos uma análise diária, daily review, temos uma equipa de operações que mantém esse relacionamento com todos vós, todos os membros valiosos do Africa Center. Muito obrigado novamente pela vossa participação e dessa forma contribuindo para a visão e missão que eu mencionei a promover a segurança para todos os africanos no continente. Agora passando ao tópico do dia, com o extremismo violento na costa ocidental africana está a aumentar. Nós tentamos confrontar a escalada desta tendência, Mas sem um planeamento estratégico e aplicação de algumas das obras ou de alguns dos estudos, poderemos atuar com eficiência. Então, que pesquisas têm sido feitas para lutar contra o extremismo violento, isso levou a intervenções do governo, como visto noutros teatros de operações em África e noutros lugares, às intervenções que não são informadas por políticas robustas e centradas nas pessoas, não são tão eficazes como as que têm uma participação das populações. Há uma força, tarefa ou um grupo de trabalho no Mali, e também os estados das áreas costeiras de África identificaram algumas das falhas em termos de arranjos de segurança. Então, o webinar, esperamos, vai ajudar-nos a todos juntos a explorar como os países costeiros e os nossos parceiros internacionais podem integrar as lições obtidas no Sahel para combater o extremismo violento. Temos dois oradores distintos para o nosso painel, se eles pudessem juntar-se agora seria ótimo, e eles vão nos dar uma melhor compreensão sobre os atores, estruturas, instituições e processos que contribuem para o aumento do extremismo violento nas áreas costeiras de África e vão identificar os pontos fortes e fracos das respostas governamentais e vão tentar também extrair lições sobre as abordagens e que têm sido feitas na área do Sahel, em primeiro lugar, Mathieu Pelerin, ele é especialista no Sahel International Crisis Group, bem como investigador associado do Centro de África Subsahariana do Instituto Francês de Relação Internacional, o IFRI. Anteriormente foi assessor especial encarregado do diálogo intra-islâmico para o Centro de Diálogo Humanitário e tem sido um consultor para organizações privadas como o Banco Mundial, a União Europeia e organizações não governamentais. Anteriormente foi editor-chefe da revisão da Securité e Estrategia até 2018. A sua investigação centra-se desde 2010 no Sahel, na Mauritânia, Mali, Niger, Burkina Faso, Lago, Tchadi e Madagascar. Bem-vindo, Mathieu. Temos também o Samson, ou Sam Quarkier, é um investigador sénior do Escritório Regional do Instituto de Estudos de Segurança para a África Ocidental, o Sahel e a Bacia do Lago Chá de Endacar, no Senegal. Ingressou no ISS em 2018 como investigador sénior com sede em Abuja, Nigéria. Antes disso, foi conselheiro sénior e vice-líder da equipa do Programa de Apoio Gizi para o Centro Internacional de Formação para a Manutenção da Paz, Kofi Annan, em Acre e Gana. Ele trabalhou também em investigação no Grupo de Ação Intergovernamental contra o Branqueamento de Capitais da CCDA, na África Ocidental e no Centro de Cooperação Internacional da Universidade de Nova Iorque. Então, Sam e Mathieu, é uma honra tê-los aqui e vamos começar com o nosso debate. Eu vou alternar fazendo perguntas ao Mathieu e ao Sam, várias perguntas. Mathieu, vamos fazer então as perguntas. Mathieu, eu acho que ele vai falar em francês, então vou fazer a pergunta em francês. Quais são as forças motrizes, atoras e estruturas que contribuem para o crescimento do extremismo violento nos países da África Ocidental? E se poderia falar por cinco, sete minutos para darmos a sua resposta? Muito obrigado. Os fatores de expansão dos grupos jihadistas nos países da África Ocidental costeira não são apenas os localizados no Sahel, porque se trata do mesmo grupo, sem exceções, que opera no Sahel e também na bacia do lago Jihad e que se expande para o sul. Então, a estrutura e a motivação que os anima e aquilo que eles procuram explorar socialmente, religiosamente, socialmente, são semelhantes. Há uma realidade que foi observada que é partilhada pelos mundos dos analistas sobre o Sahel, porque quanto ao extremismo violento, esse grupo procura a expansão e é mais de cunho religioso do que social. E centrada nas situações de injustiça, especialmente, há quatro situações ou quatro fatores de expansão desses grupos que foram observados e as suas perspectivas atuais no Sahel. O primeiro fator é a governação do espaço. Não há um espaço único em que estes grupos operam, em que a questão do acesso aos recursos não tenha estado no centro desse crescimento desses grupos. O caso mais importante é a situação da população que se dedica à pastorícia, porque existem conflitos, já falamos muito sobre isso, e esses conflitos são baseados em questões climáticas e recursos, porque há limites ao acesso a certos espaços e isso causa conflitos e há uma situação negativa que alimenta o facto de esses grupos explorarem a situação. Não vou falar muito sobre o Sahel, porque não há muito tempo para abordar todas as perguntas, mas isso também se aplica à parte sul de todos os países do Golfo, da região do Golfo da Guiné. Eu acho que também em toda essa área, os conflitos que surgem da governação e das questões dos pastores, vou falar mais sobre isso. Se falarmos sobre as relações entre os pastores e os agricultores, também poderá haver conflitos com outros grupos. Por exemplo, o acesso à exploração mineira de ouro em outras áreas, isso envolve milhões de indivíduos nas áreas costeiras e no Sahel. O desafio é diminuir, simplificar a exploração de recursos e isso pode levar a situações em que as populações ficam isentas dessas áreas. Isso torna-se um problema. Além disso, há muitas situações em que há conflitos locais que têm sido exploradas por grupos jihadistas no centro do Mali, em várias outras áreas. Isso tem sido visto, tem havido conflitos abertos, alguns conflitos têm sido resolvidos, mas depois foram reacendidos por uma das partes e os grupos jihadistas ajudaram-nos a obter justiça dos outros grupos. Nós extraímos lições dessas situações, então. Há situações nos países costeiros que poderiam ser sujeitos também à análise. Há conflitos que parecem ter terminado e as populações estão em paz, mas ainda há traços dentro das comunidades. Além disso, há casos antigos que podem ser explorados por esses grupos, é uma situação em que temos que nos fazer perguntas. Esse é o tipo de configuração. Temos conflitos, não tem nada a ver com os grupos jihadistas, nada a ter com os aspectos religiosos, mas eles exploram essas situações. Em terceiro lugar, a jihadização dos territórios. Vemos que esses grupos jihadistas tentam impedir outros grupos de atuar. Especialmente nas zonas rurais, nós verificamos o aumento do jihadismo, os bandidos, os criminosos interessados pessoalmente nessas atividades e outros que fazem parte do jihadismo e outros que recusam o mesmo. E temos essa situação que podemos observar no resto do Sahel, no noroeste da Nigéria e também a Duna. E o último fator é a expansão desses grupos. Não vou dedicar muito tempo a esse fenômeno, vamos voltar a ele depois. São as respostas antiterroristas. Há uma dimensão estrutural que sabemos que atualmente está a se desenrolar. Tem havido níveis de violência sem precedente contra civis, sendo por parte do Exército e outros grupos. E são os fatores principais para a expansão do jihadismo. São esses os quatro parâmetros. Vamos falar dos atores, o ator dominante é Jainem Al-Qaida. E Jainem é o ator singular que continua a operar em Togo, na Costa do Marfim. É confirmado em Gana, talvez eles não sejam muito ativos ali, mas com certeza na Costa do Marfim. E Jainem está ativo nessa área, no Benin e em outras áreas da região. Jainem também está envolvido nos parques dessa região e nos parques da região leste. Na região oriental, temos também a presença do Estado Islâmico, que são responsáveis por muitas operações que ali ocorrem. Agora, no Nordeste da Nigéria, temos o Estado Islâmico, no Sahel, desde 2018 e 2019, que tem sua presença operacional ali. E temos a junção entre essas áreas e a fronteira entre Mali e Nigéria, além do Estado Islâmico, temos Sahul, em 2022 e no início de 2022, a presença deles. São esses os atores principais, portanto, e em breve, o que queremos dizer com o termo estrutura? As estruturas a funcionar nos países costeiros são muito frágeis, frágeis porque são recentes. E estão a enfrentar as forças militares, que são bastante fortes, robustas. A estrutura depende muito nas unidades jihadistas que ali funcionam, em Burkina Faso e em outros países onde estão envolvidos. O Higier é diferente, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas isso tudo para dizer que a capacidade desses grupos jihadistas são enraizados e ancorados nesses países. E a sua capacidade para consolidar a sua presença nos países costeiros é grande. Pode haver alguma ruptura entre as células e os países costeiros. E é isso que podemos buscar. O quão mais eles são consolidados, mais podem expandir aos países costeiros. Muito obrigado. Muito obrigado, Mathieu. Sim, isso tudo é chave. É chave que fizemos a interdependência desses grupos quanto às suas estruturas, à sua dinâmica e o que já ocorreu, o que vai desdobrar. É muito interessante também ouvir falar sobre esses fatores, o acesso a recursos e os vínculos entre as economias ilícitas e legais. Isso tudo desempenha um papel importante no sentido da governação das áreas. Vamos voltar a esses fenômenos e falar sobre esses fenômenos. Deixa eu agora passar a palavra para o Sam. Sam, você pode falar mais sobre esses assuntos, falar um pouco sobre o recrutamento. Quais são os riscos e vulnerabilidades no sentido de recrutamento nesses países costeiros? Como que os grupos extremistas estão a explorar as vulnerabilidades ao responder às necessidades das comunidades no sentido de necessidades básicas? Em oito ou nove minutos, por favor. Muito obrigado. Em primeiro lugar, acho que é muito, é crucial que refletimos sobre a questão de recrutamento, pelo motivo simples que isso se encontra no cerne da questão de sustentabilidade e resiliência dos grupos, desses grupos, independente do seu tamanho. O Matheus já falou sobre os impulsionadores do extremismo violento e algumas das questões chaves a ser consideradas em termos de o que permite que os grupos violentos tenham acesso aos recursos humanos necessários. Sendo através do envolvimento direto ou associação. Eu quero tocar um pouco sobre a questão de como o recrutamento funciona, antes de falar sobre os riscos e vulnerabilidades. Obviamente, não temos dados suficientes que nos dará alguma clareza em termos de como o recrutamento possa ser, possa acontecer. Mas podemos ver alguns fatores. Se vejamos as apreensões em Burkina, do Marigelo, que foi o líder de um grupo jihadista local, ele tinha em mãos uma lista de contatos em Gana, Benin, Togo. Isso sugere, possivelmente, que havia células nesses países que estavam a operar e que estavam a executar campanhas de recrutamento. Até 2014, tinha relatos de projetos de campanhas de reconhecimento por parte desses grupos no Parque Nacional Congeri, no Benin, por exemplo. Tudo isso confirma o que um dos membros chaves do Mujal, que depois se tornou líder do ISTS, e o que ele tinha dito, que era uma visão estratégica para recrutar africanos ocidentais nesses grupos terroristas. Ao mesmo tempo, se vejamos as apreensões no Gana de clérigos islâmicos e 30 dos seus alunos na parte norte do país, sob suspeita de envolvimento em grupos terroristas, há indícios de que indivíduos nesses países estão a desenvolver pontos de vista extremistas, como resultado de estarem envolvidos em narrativas extremistas. Há esse tipo de recrutamento, portanto. Em termos de perfis, acho que o exemplo de um aluno universitário no Gana, que sai do país, deixa o país para fazer parte do Estado Islâmico, e isso possivelmente seria um caso em que são jovens instruídos que saem do seu país para serem recrutados. Ao mesmo tempo que tentamos entender a maneira pela qual funciona o recrutamento, é importante também considerar as vulnerabilidades que oferecem a oportunidade para que haja esse recrutamento, em primeiro lugar. Deixa eu frisar alguns fenômenos. Em primeiro lugar, o desvínculo entre o Estado e as populações é bastante forte nos países costeiros, especialmente nas áreas do norte e nas áreas fronteiriças também. Esse tipo de desafio existe no Sahel e é muito explorado por parte dos grupos extremistas. Em termos desse desvínculo, verificamos que o Estado não é capaz de proporcionar serviços públicos básicos, infraestrutura, ou mesmo a proteção não só de indivíduos, mas de sua propriedade, ponto ao qual as populações, os povos se sintam abandonados pelo Estado, obviamente, há uma busca de alternativas. E é nesse caso que verificamos a entrada desses grupos que desempenham a função do Estado em dois, uns anos atrás, tínhamos o caso de um senhor que queixou-se de bandidagem e estavam atacando a sua aldeia e roubando e tinha tentativas de solicitar as autoridades tradicionais, agentes do Estado para protegê-lo, protegê-lo, mas ele descobriu que tinha que funcionar de conta própria. A alternativa era aderir-se a grupos extremistas para buscar proteção. Outro ponto é quanto às vulnerabilidades, é um tipo de governação de recurso natural que temos verificado não só na raça real, mais recentemente em países costeiros. Algumas das políticas que foram implementadas em termos de restringir que as populações tivessem acesso a certas áreas ou para caça, centro para caça, ou mineração em áreas onde há muito ouro, isso apresenta muitos riscos, já que em certas regiões do Sahel, no Itaco Gruma, na região do Lago Tahu, os grupos têm penetrado e permitido que as comunidades caçam, que possam caçar e que possam envolver-se na mineração. Dizem, olha, são esses seus recursos, são os recursos dados por Deus e é o seu direito a explorar esses recursos. Então, eles, assim, se tornam apoiados pelas comunidades e, assim, conseguem recrutar muitas pessoas. A outra vulnerabilidade que os países costeiros precisam levar em conta é qual relacionamento, relação entre as forças de segurança e as populações e, nesse caso, há muitas questões a serem consideradas. Primeiro, o nível de confiança na capacidade das forças de segurança a proteger as populações contra os grupos violentos e, em segundo lugar, o tipo de tratamento que os civis recebem, especialmente quando as operações estão a se realizar. E temos verificado casos de violações a direitos humanos e, quando isso ocorre, o ponto ao qual os civis podem conseguir acesso à justiça, isso se torna problema, porque as instituições ou não existem ou não têm a capacidade de proporcionar a justiça que for necessária. então a relação problemática entre as forças de segurança e as populações também tem a ver com as dificuldades dos problemas de recrutamento. Há muitos conflitos locais que existem nos estados costeiros do norte e conflitos locais não só em termos entre as populações e o estado, em termos do acesso dos recursos de que falei, mas dentro das próprias comunidades e entre comunidades. E estou a referir-me aqui a muitos dos conflitos entre as populações dedicadas à pastorícia e os outros grupos, os agricultores e também as autoridades tradicionais. Há influências externas, há o argumento de que isto é um resultado puramente da dinâmica local, mas o que nós vimos no Sahel, especialmente na região de Letakogoma, a estratégia tem sido muito pragmática em assentar nesses locais e também tomar partido. E eu vou ficar por aqui, obviamente, há muitas vulnerabilidades de que se pode falar. Muito obrigada. Sim, muito obrigada, Sam, por nos falar sobre as vulnerabilidades nos Estados costeiros e quais os efeitos que isso tem. E quanto aos recursos humanos, também são um elemento importante nas relações entre as populações e as forças de segurança do Estado. e também os acordos quanto a disputas ou conflitos que possam existir. Muito obrigada, então. Vou agora voltar ao Matthew. Matthew, nós vamos continuar esta troca de perguntas e respostas. vou perguntar como é que os atores extremistas violentos nos países costeiros da África Ocidental, como é que eles mobilizam os recursos financeiros e que papéis desempenham as mulheres nos esforços económicos do grupo. poderá falar por uns sete ou oito minutos, seria ótimo. Muito obrigada. Obrigada, Catherine. E eu disse, repetir o que disse antes também quanto aos grupos jihadistas nos grupos, esses grupos são embrionários, eles não estão de uma maneira permanente nesses espaços, eles vão e vêm entre os países do Sahel e esses países costeiros e eles dependem muito fortemente disso para os seus recursos financeiros a esse ponto. Tradicionalmente, o método de financiamento para os grupos do Sahel baseia-se na recolha, na cobrança de zakat, isto é, as receitas das vendas de animais nos países costeiros, mas também o ouro, o ouro que é explorado nessas minas, e isso pode ser feito para fazer trocas diretas, mesmo que não sejam, não tenham uma monetização no seu valor, isso joga contra os grupos armados, isso é uma fonte importante para eles, os países costeiros a esse ponto não têm os meios para isso, não são autónomos, nesses países ainda não fizeram ataques suficientes nesses países, por exemplo, na Cotivar, a área de exploração mineira ainda está incipiente, não está estabelecida quanto à cobrança de zacate do tributo nos parques no Parque Nacional, mas mesmo além do parque ainda não está desenvolvido, esses grupos dependem das suas forças saelianas. se olharmos para os ataques que ocorreram em Calfolo e esses grupos vêm do Burkina Faso, a mesma coisa acontece no norte do Benin, houve um ataque em que muitos grupos estavam a operar leste do Burkina Faso, aí há um centro jihadista e eles faziam incursões rápidas e depois voltavam ao Burkina Faso. Quanto à autonomia financeira, uma vez estabelecida há as áreas fronteiriças que têm ouro como recursos e tornam-se uma fonte de financiamento e esse é o caso de uma forma clandestina no leste do Burkina Faso há minas que estão sob o seu controle e no Nigero também e para o norte e tem havido ataques significativos e isso significa que mesmo no Togo eles têm sido capazes de obter algum equipamento militar para esses ataques. esse tipo de autonomia eles estão a trabalhar nisso mas ainda não conseguiram chegar a um nível satisfatório. em segundo lugar quando falamos sobre as economias destes grupos nos países costeiros uma coisa importante a assinalar é que há o tráfico muito desse tráfico vem do Benin o tráfico de combustíveis de motorizadas de fertilizantes tudo isso vem de atores envolvidos na África Ocidental mas isso não significa que estejam envolvidos nos grupos jihadistas eles simplesmente fazem trocas comerciais com eles esses grupos que praticam o tráfico de mercadorias e quando eu falo do Estado Islâmico integrado no Sahel eles realmente compram adquirem as suas motos da Nigéria e um dos seus métodos de financiamento é troca em espécie e usam armas e usam isso para obter supercelentes não quer dizer que esses grupos pertencem aos grupos jihadistas muitos deles estão em vias de radicalização com certeza mas na maioria dos casos trata-se apenas de relações comerciais agora quanto ao papel das mulheres no ocidente tudo ainda é muito recente para se ter um quadro claro de como as mulheres estão envolvidas mas há mudanças tradicionalmente a ISS tem várias publicações que falam do papel das mulheres desde 2012 nos grupos jihadistas com exceto o Boko Haram também com o Boko Haram tem havido muitos raptos mas outros grupos podem desempenhar papéis logísticos eles recolhem informações por exemplo são funções secundárias essencialmente e na região do centro norte em Burkina Faso uma mulher foi presa há dois anos e viu-se que ela mantinha alimentos cozinhados destinados aos jihadistas nós vimos nos últimos dois anos um ano e meio uma radicalização do papel das mulheres e quando eu falo de radicalização é que elas não estão limitadas a funções logísticas e secundárias essas mulheres estão agora no campo de batalha são guerreiras e há ocasiões em que isso são apenas rumores não podemos dizer definitivamente que isso está a acontecer mas no Burkina Faso foram identificados dois casos em que as mulheres estavam envolvidas a lutar mesmo e isso mostra que há uma radicalização social que está a ocorrer por exemplo quando o marido foi executado quando houve abusos durante as operações uma coisa que a mulher faz nesses momentos devido à frustração é pegarem armas e isso um reflexo das injustiças há uma província em Burkina face em que as mulheres estão associadas ao combate e o que vimos é que essas mulheres vieram de áreas de exploração mineira de ouro e foram expulsas de lá e agora voltam a essas áreas e atacam a população civil há realmente uma radicalização social das mulheres assim como dos homens e agora pode-se ver que elas estão a pegarem armas muito obrigado Matias por essa análise e ter sublinhado o facto de que há vários tipos que podemos ver de ligações entre os grupos de violência extremista e outros atores criminosos que fazem parte de atividades econômicas ilícitas muitas vezes eles operam dentro dos mesmos territórios ou têm ligações às comunidades e isso quer dizer que essas atividades podem enraizar-se agora voltamos ao Sam Sam agora durante sete ou oito minutos pode falar-nos sobre as questões de finanças sabemos que a proliferação ilícita e circulação de armas alimentadas por redes de tráfico existentes que contribuem para alimentar o extremismo violento em África sabemos de onde e como é que esses atores obtêm as suas armas e têm alguns exemplos desses estados costeiros isso seria útil então por mais ou menos oito minutos para termos tempo para as perguntas e respostas e também enquanto ouvem o Mathieu e o Sam senhoras e senhores podem enviar as suas perguntas para o chat Sam a palavra para si novamente muito obrigado e eu creio que para compreendermos melhor de onde é que os grupos de extremismo violento recebem as suas armas temos que olhar para os problemas de segurança e desenvolvimento não apenas na África Ocidental mas também no Norte da África especialmente na Líbia há muita história por detrás disso mas um dos fatores principais foi a queda do regime de Kadhafi e as guerras civis que se seguiram nos anos seguintes mas há duas principais fontes que eu gostaria de destacar com a queda do regime de Kadhafi em 2011 veio a perda de controle das reservas enormes da Líbia que se acumularam durante 40 anos então o acesso a essas reservas e depois o contramando feito através de redes e passando pela fronteira do Nigéria e da Nigéria especialmente as estradas que levam a H10 com grupos armados especialmente no norte do Mali e também na bacia do lago Chad eventualmente em que o Bacaran está ativo isso significou um grande negócio uma vez que a rebelião no norte da Mali estava já bastante adiantada e havia outras rotas de tráfico pelo nordeste do Níger e para o sul e na região de Sinda e outras regiões e também para mais além no norte da Nigéria de 2013 a 2014 esses fluxos vinham da Líbia até ao Sahel descendendo por duas razões principais a primeira é a eclosão da guerra civil na Líbia que depois levou a uma demanda a uma procura crescente de armas para várias facções armadas e a segunda é que o Mali e o Nigéria reforçaram consolidaram a sua presença militar ao longo das suas fronteiras comuns incluindo com a Nigéria acumulando armas e nos últimos 18 meses temos visto um aumento nesses armamentos indo aos civis no norte do Níger do Mali para sua própria defesa porque esses civis estão muito frustrados com a falta de proteção por parte do Estado que eu mencionei antes a parte disso está aí há vários grupos armados da região no sentido de como isso é trafegado há vários métodos escondendo esses estoques em caminhões em comboios e mais importante do que isso o fluxo desses armamentos ali e o que isso fez com que os grupos fossem mais corajosos a buscar novas fontes de armamentos e eles começaram a ir atrás de estoques de armamentos nos quartéis militares as instalações militares da região eles fazem isso chegando nos quartéis em grandes contingentes via motocicletas às vezes eles atacam soldados que não podem se proteger e quando as defesas desses quartéis são destruídos e os grupos podem então capturar essa munição e essas armas tem havido vários relatos desse tipo de atividade na bacia do lago por exemplo Boko Haram ataca dessa forma os quartéis especialmente no nordeste da Nigéria eles roubam armamentos dessa maneira e de fato a FGS tem mostrado vídeos em que eles demonstram ou que eles mostram as armas que eles roubaram dessa forma outro aspecto que precisamos considerar que tem a ver com o potencial para os grupos se aproveitarem dos armamentos manufaturados no local e muitas vezes essas armas têm sido utilizadas nos conflitos locais mas o potencial ali existe para eles utilizarem esses armamentos por final existe a possibilidade de também buscar material explosivo um exemplo seria o contrabando de fertilizante de Gana Burkina Faso outros países sabemos que fertilizante é utilizado um dos ingredientes para bombas para material explosivo a esse vínculo entre o contrabando de fertilizante e fabricação e o ataque o tipo de ataque que temos verificado com mais que isso se torna disponível maior a capacidade desses grupos a se envolverem nessas atividades muito obrigado Sam e muito obrigado por explicar essas fontes de armamentos e como funciona o tráfico isso muito alimenta o nosso entendimento nosso conhecimento sobre o fluxo de armamentos e a disponibilidade dos recursos e a dinâmica do extremismo violento na região mais uma rodada de perguntas e depois iremos a perguntas de resposta vamos às lições aprendidas sobre a costa da África Ocidental então Matiu quais são os pontos fracos e fortes das respostas governamentais dos países costeiros da África Ocidental faz-se esse crescimento do extremismo violento sim eu diria que em primeiro lugar os países costeiros têm em mãos laboratórios e podem verificar o que funciona e o que não funciona e as experiências ali estão podem aprender então com base no que funcionou e que não funcionou eles podem então abordar as ameaças já logo para responder às crises isso tudo tem o seu resultado então uma mistura de respostas por parte da comunidade segurança aparatos de segurança isso tem permitido que o estado se envolva por exemplo Benin o departamento de ordens Benin que foi criado em 2012 Benin já em 2012 se conscientizou sobre essas desigualdades territoriais entre o norte e o sul e a ideia nesse caso era criar entre o estado e a população uma abordagem comunitária para que tivessem serviços sociais básicos isso foi muito gostoso mas isso foi utilizado com uma abordagem de segurança para proteger as fronteiras então temos ao mesmo tempo desenvolvimento social e econômico por parte do estado e também segurança por parte do estado para reforçar a governação o Carlos Marfim também tem executado a sua abordagem conforme essas mesmas linhas com um projeto que em que misturam serviços básicos com serviços de inteligência serviços militares de segurança com serviços sociais e assim trabalham com a comunidade no contexto da Costa de marfim isso tem eles têm tido bons resultados impedido ataques e mantido as comunidades seguras no caso da Costa de marfim também eles utilizam os caçadores tosso que são muito fortes no país eles sabem que tem experiência da guerra civil ou parte do conflito daquela daquele momento e o dojo ajuda a manter seguro o território da Costa do marfim então temos a combinação de segurança militar ação comunitário isso tem permitido prevenir esses perigos em geral isso não quer dizer que todas as respostas têm sido têm sido levadas em conta ou que são perfeitamente adaptáveis à situação tem havido cada vez que surge um novo fenômeno a presença de jihadismo de bandidagem isso continua há também mas há também uma lacuna entre o surgimento desses fenômenos e o tempo e a resposta aos mesmos da mesma forma quando foi confirmado a presença do jihadismo vê-se que às vezes só há um canal religioso como solução a esses problemas há trabalhos que foram realizados que registraram que há colaboradores da escola corática por exemplo há uma mal leitura da situação que tem criado reações que não são muito bem adaptáveis como soluções não é sempre por motivos religiosos por exemplo que as pessoas se adirem a esses grupos às vezes não existem infraestruturas suficientes para a sociedade para as comunidades e os cidadãos se frustram se não temos isso não podemos impedir essas ameaças isso continua como desafio em todos os países costeiros como também no Sahel voltamos a essa questão de falta de acesso a recursos falta de acesso a justiça temos as políticas econômicas que são estruturalmente desfavoráveis muitas vezes a uma boa camada da população se não retificamos reequilibrar os relacionamentos entre os fazendeiros e os que cuidam do gado não vamos solucionar o problema com essa realidade que temos verificado nos países costeiros no Sahel há muita estigmatização também que muitas vezes é manifestado por parte do Falani da Falani os pastoralistas há uma estigmatização dessas comunidades que é extremamente negativo porque isso resulta em conflito e muitos exploram esses conflitos e tornam o recrutamento mais fácil recrutamento para o jihadismo é uma situação muito tóxica verificamos isso no Sahel e no momento embora os casos de violência sejam limitados a Niger temos verificado esse fenômeno outro risco a presença dos caçadores de idosos que eu mencionei que são fontes de inteligência e de informação mas também verificamos o Sahel no contexto do Sahel no noroeste da Nigéria temos esses grupos grupos de autodefesa que podem se tornar ao mesmo tempo problemáticos o problema central temos que temos que prevenir que esses grupos não se tornam o problema principal essa estigmatização dos pastoralistas o problema de direito de acesso à terra é outro fenômeno a ser considerado muitas vezes não permitimos que os pastoralistas sem acesso à água esse é outro fator que leva ao conflito temos que levar em conta que muitos ataques são perpetuados porque os animais foram roubados pelas autoridades nesse caso do togo isso foi então a fonte do problema há a questão da justiça social que está ligada aos recursos e aos pastores o estado soberano é soberano mas isso não significa que haja ações para parar os pastores assim a mobilidade é um tópico muito importante nesse contexto mas também falou no início da sua resposta sobre o Benin a agência do Benin para a gestão integrada de fronteiras nós tivemos um webinar em que com Marcel Baglou ele é o diretor dessa agência e o que essa agência tem feito como disse tem feito um muito bom trabalho desde 2012 agora vou passar ao Sam para terminar esta sessão antes de passarmos às perguntas e respostas pode falar durante sete ou oito minutos sobre as lições mais gerais que se pode extrair das abordagens já há décadas contra o terrorismo e dos acordos de segurança implementados no Sahel o que está a acontecer no Sahel e na África Ocidental e pode em breve dar-nos algumas ideias sobre as lições que podemos extrair do Sahel sim eu creio que quando olhamos para a situação no Sahel ao longo dos últimos dez anos e a situação hoje torna-se claro que está numa piora situação apesar dos investimentos que vimos em termos de dinheiro e de equipamento e meios no terreno e até vidas foram sacrificadas não está proporcional aos resultados que esperávamos agora as lições que eu gostaria de destacar em primeiro lugar a necessidade de uma análise contextual claro que como estudioso como pesquisador alguém pode dizer bem está apenas a pedir mais trabalho para fazer mas eu acho que é importante ter estratégias ancoradas em análises contextuais fortes quanto a lógica e o contato e o engajamento com os grupos extremistas a razão porque os indivíduos aderem a esses grupos e em alguns casos porque não aderem a esses grupos e ao fazermos isso permitimos que os responsáveis de tomada de decisão fiquem numa posição em que podem de uma forma muito coordenada e sequencial abordar essas forças motrizes ou fatores a governação e o governo que vemos por exemplo é que os grupos tendem a infiltrar-se e a implantar-se em comunidades em que o contrato social entre as populações e o Estado é muito fraco e falamos da insegurança anteriormente vimos também que os grupos tendem a explorar os conflitos locais então a necessidade de uma análise contextual englobante é muito importante a segunda lição que eu gostaria de destacar tem a ver com o tipo de operações militares ou contra o terrorismo o foco não deve ser necessariamente em tentar degradar ou diminuir os grupos mas mais proteger os civis na medida em que os civis receiam ficar expostos e não têm proteção do Estado eles vão procurar alternativas a terceira lição tem a ver com a questão do diálogo nós sabemos que os grupos tendem a ter as tropas no terreno os soldados e depois comandantes e em muitos casos os indivíduos podem ter aderido a esses grupos por razões económicas ou ideológicas há várias razões e é importante segmentar a natureza dessa adesão aos grupos e com que grupos é que se pode dialogar com que indivíduos se pode dialogar e outros os que não são negociáveis o ponto de partida para isso creio é aqueles aqueles que desertaram ou aqueles que foram presos e podem fornecer informações e na bacia do lago Chad poderia haver exemplos disso nós vimos na Nigéria Camarul Niger Chad tentaram implementar programas de reintegração social entre esses indivíduos e para que se intensifique as deserções e pode haver para que eles sejam apreendidos e seja dado seguimento e essa é uma ação que dá pontos importantes sobre com quem é que se deve falar ou não o diálogo é muito importante e a lição final que eu gostaria de destacar que tem a ver com apoio externo eu creio que todos podemos concordar que o apoio externo é muito importante o apoio financeiro assistência técnica até a troca de experiências mas o que vimos no Sahel é que esse tipo de apoio muitas vezes é acompanhado de grandes demoras longas demoras muitas restrições estão ligados a vários interesses e agendas isso tende a complicar esses esforços para ser mais incisivo foi de tal maneira que os países no Sahel realmente não conseguiram exercer a liderança que deveriam ter no contra terrorismo e a lição tem que ser vista no contexto da iniciativa de Acra os países mais Burkina reuniram-se para abordar as vulnerabilidades do terrorismo específicas deles e não esperar por qualquer apoio externo para conseguir fazer isso eu vou parar por aqui tenho a certeza de que há perguntas que podemos ver mais tarde maravilhoso muito obrigado Sam e também ao Mathieu agora vamos passar às perguntas e respostas eu tenho visto aqui olhado aqui para as perguntas no chat há mais perguntas chegar antes antes de fazer isso eu gostaria de fazer lembrar o público ouvinte que há vários recursos há a web page para o webinar e também todas as obras de investigação que os oradores mencionaram e também vários materiais com os temas de que falamos hoje o que se está a passar no Sarreal e também quanto ao pastoralismo ou pecuária e temos então as várias línguas nos links deste seminário agora eu gostaria de tentar fazer e Sam e Mathieu eu vou passar em revista as perguntas e cada um pode falar durante cinco minutos em duas rondas de respostas a primeira na primeira ronda temos uma pergunta que é sobre os sistemas de aviso precoce pensando nas várias abordagens para lidar com essas dinâmicas e quais são os êxitos ou falhanços dos sistemas ou falhas dos sistemas de aviso precoce nas regiões de que estamos a falar o que acham dos mecanismos de aviso precoce se são úteis por exemplo CDA essas comunidades regionais e há também uma pergunta do público francophone que fala dos dosos na Cote d'Ivoire que o Mathieu mencionou a segunda pergunta que eu vou ler em francês as ações dos dosos que essencialmente formam um bloco contra o terrorismo há uma interferência no som desculpe no final vamos falar sobre os dosos Sam temos umas perguntas sobre iniciativa falamos muito sobre antiterrorismo as respostas dos pontos fortes e fracos como a iniciativa CRO está a ajudar de forma concreta no domínio não só de CT mas PCV você pode falar um pouco mais sobre essa iniciativa e o futuro dessa iniciativa talvez passar a palavra para Mathieu se puder manter a resposta há menos de cinco minutos minutos sim eu vou me limitar a cinco minutos muito obrigado então sistema de aviso prévio na questão estamos a falar sobre a região do Sahel o problema é que tem-se muitos sistemas de aviso prévio a funcionar que funcionam lado a lado mas que não estão coordenados tem um que é o sistema do SEDAL e a nível nacional há outros sistemas que coexistem de aviso prévio não são adaptados à situação e não são eficientes veja Niger que é o país em que o sistema de aviso prévio é mais funcional está a operar dentro do Ministério do Interior e está organizado esse sistema de aviso precoce as informações podem ser rapidamente passadas aos centros de tomada de decisão as informações não ficam guardadas numa conta de e-mail ou em papel no escritório é diretamente e rapidamente levada em consideração pelas autoridades e é usada para apaziguar a situação nós precisamos então de eliminar a duplicação das forças e os sistemas devem estar ligados às entidades que tomam as decisões e não entidades secundárias que não têm nada a ver com o processo de tomada de decisão quanto aos dozos acho que foi uma pergunta muito importante e que me leva à questão mais ampla dos grupos de autodefesa no grupo na Cote de Voar essa configuração com os dozos e esses grupos de autodefesa quando eles têm a tarefa de recolher informações etc eles são essenciais à segurança do território a única limitação é quando temos grupos de autodefesa que são originárias de uma ou duas comunidades e não são inclusivas e podem decidir essencialmente lidar com as autoridades mas quando eles são utilizados para funções defensivas ou para recolha de informações então é outra situação na Cote de Voar com a exceção da região de Caforo em que os grupos que operam fora dessas regiões esses grupos de autodefesa podem formar podem proporcionar informações são um elemento essencial há uma diferente situação é uma degradação isso pode ser complicado eles não estão treinados para as ligações com a comunidade muitas vezes há conflitos sobre a terra vimos isso no Burkina Faso e outros estados do nordeste da Nigéria podemos ver isso em outros países no futuro então precisamos de limitar o envolvimento e as insurreções mas muito obrigado Matias vamos agora passar ao Sam Sam também pode usar os cinco minutos quanto ao aviso prévio isso tem havido muito tem havido um sistema elaborado para tanto mas é a ação prévia que precisamos como traduzimos o aviso prévio a ação prévia eu não posso indicar nenhuma história de sucesso bem sucedido em termos de ação prévia ação imediata em termos de antiterrorismo muitas vezes os países tem havido situações em que os países vizinhos avisam os países sobre sobre entrada em seus territórios de grupos violentos extremistas mas isso não resultou nesses países a repelir esses grupos não tem havido êxito nesse sentido e isso demonstra que os sistemas de aviso prévio que esses não funcionaram não funcionaram a iniciativa precoce reflete reflete uma falta de confiança por parte do SEDAL eles têm uma estratégia antiterrorista sim em 2013 tinha uma estratégia de antiterrorismo mas verificamos que o passo pelo qual a SEDAL funciona a burocracia o tempo que demoram para responder a certas situações foi o que motivou os países a se unirem a por trás desse arranjo que centra-se em compartilhar informação capacitação prevenção de extremismo violento como combate ao crime organizado mas se vejamos o objetivo que foi definido em termos de prevenção de ataques e o que tem ocorrido recentemente obviamente eles não têm tido êxito o êxito completo porque os ataques têm se expandido rapidamente no Benin na costa do Marfim e mais recentemente no Togo algumas vantagens dessa iniciativa precoce por que não têm aquela estrutura enorme do G5 que foi um dos grandes desafios o fato de países serem mais dispostos a compartilhar informação inteligência entre entre si é claro que há desafios em termos de idioma Gana sendo único com o anglófono isso quer dizer que há dificuldades em termos de comunicação dificuldades em termos de sistemas de de a segurança isso implica tem implicações quanto ao conceito de de segurança de operações há pontos fortes mas há também desafios quanto no contexto dessa iniciativa precoce muito obrigado agora eu vou falar em francês de novo temos aqui por parte da nossa audiência aqueles que estão aqui conosco temos um ex-aluno do Africa Center vou ler o seu comentário e vamos prosseguir com a segunda rodada de perguntas diz ela que todos os mecanismos nacionais de o sistema de aviso precoce são nas mãos dos países membros do presidente desses para facilitar a administração holística para proteção dos direitos humanos e implementação do ECO-1 ou do SEDAL-1 o sistema de aviso prévio desses o problema diz ela é com as respostas é que ênfase não é colocado na segurança humana a segurança humana deveria ser prioridade é esse o comentário no sentido de sistema de aviso precoce deixa eu apresentar mais algumas perguntas para a segunda rodada mas algumas formas de apresentar a mesma pergunta o que pode ser feito a nível regional com isso o que está acontecendo em Líbia em Sahel nos países África Ocidental costeira o que faz sentido duas perguntas nesse sentido uma o que aconselharia os governos da África Ocidental ou do Sahel para impedir o terrorismo que os países podem fazer para proteger as suas populações nós temos outra pergunta que está na mesma categoria por parte de um dos participantes alguns anos atrás as esforças da luta contra o terrorismo no Sahel verificamos o G5 a ocorrer hoje com a expansão do terrorismo nos países costeiros dos mesmos grupos o que podemos fazer para impedir a sua expansão precisamos de uma resposta similar ao G5 ou precisamos de uma resposta ainda maior outra pergunta apresentada sobre Burkina Faso e o Mali e as influências sobre os países da África Ocidental costeira vamos começar com Sam cinco minutos e Matheus cinco minutos e com isso terminamos sim o que podemos fazer já tivemos algumas dicas no sentido de lições aprendidas e as vulnerabilidades que frisamos o primeiro a primeira observação é que não há soluções imediatas a esse problema isso tem sido a tendência de muitos parceiros basicamente perguntar o que podemos fazer nos próximos seis meses ou dentro do próximo ano estamos a lidar com problemas desafios de governação muito enraizados que vão demorar para solucionar para abordar a questão que tem a ver com a relevância do Estado não só a presença do Estado em comunidades específicas mas ao ponto até o qual o Estado é relevante ou não em termos de proteção no proporcionamento de justiça e de todos os serviços básicos que precisam necessários para a comunidade do ponto ao qual não são proporcionados estes haverá uma busca para alternativas isso é natural por isso verificamos a presença destes grupos que estão a desempenhar as funções do Estado e por isso é muito fácil funcionar estes grupos criminosos e de tráfego de drogas eles entram nas comunidades com muito dinheiro fazem o trabalho de desenvolvimento e no final geram muito apoio o que pode ser feito acho eu que ver os impulsionadores estruturais é uma coisa um primeiro passo segundo observação é a necessidade de compartilhar experiências entre os países essa necessidade de juntar de juntar-se unir-se de vez em quando para identificar aquilo que funcionou o que não funcionou melhores práticas o que pode ser replicado onde isso tudo é importante também reforçar as capacidades de inteligência poder enxergar ver o que está a funcionar isso tudo é importante há toda uma gama de 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 soluções alguns imediatos outros mais de longo prazo Mathieu muito obrigado quanto a última pergunta sobre o que deverá ser feito diria eu eu não estou a sugerir que eu tenho todas as respostas em mãos mas precisamos de um bom equilíbrio entre as respostas de segurança militar e a proteção dos civis que são estes as primeiras vítimas de conflitos se as vítimas de hoje podem ser os jihadistas de amanhã precisamos diálogo coesão social entre as comunidades e diálogo mesmo com os grupos armados como o Sam estava a dizer porque há diversos tipos de diálogo que podem nos levar a desmobilização etc e unir esses três elementos nos permitirá ter uma resposta equilibrada talvez podemos ver a fragilidade como por exemplo o Niger mas ali quais foram as consequências da expansão do extremismo violento nesses países são muitas é claro mas eu estava a explicar que a expansão provoca respostas mesmo mais fortes mas isso provoca vítimas entre os civis cada vez mais vítimas entre os civis isso não não temos sempre soluções em mãos porque os não podemos usar o medo porque os parentes dessas vítimas podem migrar para os grupos para exercer vingança até agora a violência dos jihadistas ocorriam nas áreas rurais as capitais não se preocupavam muito porque não os afetavam muito mas com essa última crise do Mali a gente vê que não é o caso a falta de a instabilidade política migra para todas as regiões do país como temos verificado ultimamente tensões a nível do exército também podem provocar golpes com maior deterioração o futuro do regime pode ser comprometido cada vez mais como que essa expansão do extremismo violento se manifesta no Sahel o movimento jihadista está sem realizar necessário há áreas que têm a dominância desses grupos estão a proporcionar a justiça há incentivos para essas populações mas há também a percepção de essa governação mudar ser muito fluida em segundo lugar há esse ancoramento nessa região está a expandir-se para as áreas urbanas esses grupos param as detêm as forças armadas abastecem-se e isso pode levar a situações drásticas como no Burkina há várias caravanas de mantimentos que se vê circular realmente há toda essa ancoragem esse apoio essa governação e também há agenda para o futuro muito obrigado muito obrigado Matias por responder às perguntas e Sam muito obrigada também por mais das suas achegas e tínhamos mais perguntas mas muito obrigada a todos por terem estado conosco hoje e falamos sobre as experiências compartilhadas e também as práticas que podemos levar à comunidade mais ampla muito obrigado mais uma vez aos peritos que compartilharam o seu conhecimento connosco e aos antigos alunos e a todo o público ouvinte esperamos reunir-nos de novo para falar sobre a segurança africana no futuro por agora desejo-lhes uma boa noite para aqueles que já estão a viver a noite em África de novo E aí